O sorriso, ele transforma momentos. A gente não ignora o que está acontecendo, mas a gente consegue fazer uma suspensão daquele momento. E isso transforma qualquer fase, qualquer pessoa, qualquer realidade. Descubra como o sorriso pode mudar a história de milhares de pacientes com câncer de todo o Brasil atendidos pelo Hospital de Amor. Acesse ha.com.vc barra dois sorrisos. Por acima de tudo o amor. Bem, agora no segundo bloco vocês vão assistir César Menotti Fabiano e Menos é Mais. Menos é Mais, a Carla que fez a entrevista e César Menotti fui eu. E aproveitei também que estava o diretor artístico da área cultural do clube, o Pedro Muzetti, e fizemos essa entrevista, que acho que vocês vão gostar. O que você acha que pegou de mais forte no Menos e Mais? Bom, foi muito diferente essa experiência, porque é um grupo de pagode tocando na maior peça do peão da América Latina. Então, é uma experiência diferente de ver um grupo que está aí fora do circuito do sertanejo. E a gente, o senhor teve a honra de entrevistar o César Menotti Fabiano, que já é parceiro do hospital e que esse ano foram consagrados aí como embaixadores da festa. Então, nesse ano e no próximo ano eles estão e vão ser embaixadores da festa. Então, foi uma honra também a gente conseguir trazer eles e saber que eles já têm aí uma parceria com o hospital há tanto tempo e que continuam apaixonados pela causa. Então, vocês vão perceber que o grande lançamento do PIX, quer dizer, o estímulo para todos apoiarem o PIX, veio do César Menotti Fabiano, que se tornaram também embaixadores, já são os queridos do Brasil inteiro e muito mais do Hospital do Amor. Então, acho que vocês vão poder aproveitar agora, nesse momento, e saber que força, que amor que eles dedicaram para tentar que as pessoas levassem, já que não podia fazer naquele momento, então, que levassem o número do PIX para fazer em casa, no café da manhã ou depois da oração. Então, o lance foi legal. Acho que vocês vão adorar saber o que eles falam e como eles se portam de coração, não é isso, cara? E lembrando que quem não conseguiu estar no show, quem não conseguiu estar lá com a gente, pode ajudar, ainda consegue ajudar o hospital. A gente vai deixar tudo aqui embaixo para vocês, o QR Code para vocês acessarem, o PIX para quem quiser contribuir com o hospital. Então, quem não participou com a gente na festa, ainda consegue participar com a gente aí de casa. Então, assiste agora as entrevistas, garanto que vocês vão se apaixonar pelo amor que eles dedicam para o hospital. Bem, o programa hoje vai ser uma história que vai mudar todos os conceitos de experiência que o hospital tem, de todas as formas de arrecadação. E hoje nós escolhemos, então, simplesmente uma noite inesquecível, vai ser hoje na festa do Pião de Barretos, que escolhemos para lançar um projeto que tem uma novidade totalmente diferente de todas as formas que nós trabalhamos para arrecadar. Nós só precisamos de 40 milhões por mês e nós temos mil formas de arrecadar. Mas essa é a mais nova, a mais moderna, e nós somos abençoados por Deus de estar lançando com força esse projeto, nascendo no coração, simplesmente, de César Menotti e Fabiano. Aí vocês imaginam que tamanho que pode ser o lançamento desse projeto, na forma de chamar a atenção daquele público, que todos podem fazer um evento de festa, de rodeio, o maior evento de rodeio do Brasil, um dos maiores do mundo, também tem uma finalidade social, de poder também ajudar, a curar, a salvar muito mais vidas, pelo fato que nós vivemos essa miséria de 20 anos com a tabela do SUS congelada, e nós somos 60 anos de atendimento 100% SUS. Então nós temos essa moral, essa prerrogativa de poder pedir, de poder clamar para a sociedade que nos ajudem para nós continuarmos fazendo o que nós fazemos, fazer o que é certo e independente quanto custe. E aí, papai do céu, deu esse presente, e nós vamos apresentar para vocês agora o coração. Estou aqui no Clube dos Independentes, junto com o Pedro, diretor cultural, que sabe da importância desse projeto nascer com força, e nasceu agora na presença do César Menotti e Fabiano. Pedro, eu queria que você só encaminhasse o orgulho que o clube está tendo desse projeto, mudar o conceito do que significa só a festa do peão. Com certeza, Henrique, o clube nasceu fazendo ações como essa, e o clube, esse ano, veio com essa novidade, junto com o Hospital de Amor, para poder arrecadar cada vez mais, a nossa meta é sempre bater recordes atrás de recordes, e a gente conta com a ajuda de todos os cantores que vão passar aqui, são mais de 100 shows esse ano na festa de Barretos, e a gente pede para todos os cantores, todos os amigos de Barretos, amigos do Clube dos Independentes, para ajudar e doar, através da ferramenta Pix, que a gente construiu esse ano. Agora, preste atenção, nós vamos ter, aqui vai ser o espelho, o embrião de nascer a forma de atingir o coração das pessoas. Então, César, o que você acha que esse projeto se soa bem, ele tem fundamentos? Com certeza, além de soa bem ter fundamentos, é fácil da pessoa realizar, e todas as grandes festas do mundo, todos os grandes artistas do mundo, vocês percebem que eles têm um engajamento social, e o público já compreendeu isso lá fora. E é hora da gente trazer isso aqui, para a gente poder, aqui no Brasil, também ter esse engajamento, estartando aqui em Barretos, mas, se Deus quiser, espalhando por todas as festas do país. Olha bem o que ele falou. Isso é uma maneira, e é uma nova ferramenta, que pode contaminar todos os rodeios, todos os grandes eventos. Já pagaram bilheteria, mas o que é um real para cada um? Quanto representa isso para cada um? Mas pode ser muito, para ajudar todos os rodeios, vão sair, vão ter êxito com esse projeto, como nós estamos imaginando. O que você acha, Fabiano? A gente tem certeza que, conhecendo o Hospital de Barretos, o Hospital do Amor, como a gente conhece, sabendo do engajamento social que você tem, já que vem do seu pai, há mais de 60 anos, a gente sabe que o coração da galera vai ser tocado, porque só quem conhece o hospital, como eu conheço, o Cezinha conhece, já estivemos lá várias vezes, sabemos da importância que é na vida das pessoas, daqueles que não têm condições e são muito bem atendidos lá. Uma coisa muito interessante é que o hospital não toma conta só de quem está doente, toma conta da família de quem está doente. Isso é muito importante, quem está em recuperação, quem está em tratamento. Então, essa galera do PIX aí, eu tenho certeza que vai ajudar, e muito. E não interessa a quantidade, o que importa é que seja de coração e que você faça a doação. Bom, Pedro, com esse vozerão aqui, o que você acha que vai acontecer hoje? Hoje é um, né, a arena vai estar daquele jeito, do jeito que a gente gosta de ver. Notada. Notada, o pessoal tem certeza que vão tocar o coração de todo mundo que está aqui. E é só o segundo dia de Barretos, a gente tem certeza que nos decorrer dos nove próximos dias nós vamos bater recordes dessa arrecadação. E já é o recorde de bilheteria de todos os anos, essa primeira sexta-feira, né? É, esse ano a festa está batendo todos os recordes, graças a Deus. Então, você imagina, o que tem no coração, quem conhece César Menotti e Fabiano sabe o vozerão e o coração que eles têm, mas são duas almas, duas pessoas que têm o espírito e a alma do que é ser um cristão, do que é uma pessoa que pensa no seu próximo. Então, eu acho que com eles o lançamento vai ser o presente do Hospital do Amor, o presente do Clube dos Independentes, porque eles sabem o tamanho que significa as pessoas entenderem que nós temos de fazer a nossa parte e não ficar cobrando de governo. Porque o governo faz 20 anos que paga o mesmo valor aqui em Barretos, o Hospital do Amor faz 20 anos, que recebia 14 milhões há 20 anos atrás, recebe 14 milhões hoje depois de 20 anos. Aquele hospital que estava 17 há 20 anos atrás, hoje custa 50. E essa é a verdade. Então, por isso, nós temos moral e temos a benção de Deus que está recebendo César Menotti e Fabiano. Imagina, Pedro, o que nós estamos esperando, porque com o exemplo deles, o que eles fizerem, nós vamos falar, ó, faça igual o César Menotti e Fabiano. Só isso nós vamos pedir. Falando em exemplo, Henrique, eu quero deixar um exemplo aqui para as pessoas participarem, que vão entrosar. A gente ouve muito hoje falar em amor, a turma do amor, mas desligar o amor do sentimento. Sentimento a gente sente é fome, sente sono. O amor, ele só é manifesto através de ação. Então, eu posso dizer, eu amo a obra do hospital, eu amo o trabalho, mas a sua forma de realmente amar é manifestando, é ajudando, é colaborando, é tendo uma ação naquele momento, é escolher fazer algo para ajudar. Então, vamos manifestar esse amor que a gente diz que a gente tem através desse novo projeto. Olha, eu só vou ter a oportunidade de fazer essa entrevista hoje só com o César Menotti e o Fabiano, que eu estou saindo amanhã, às quatro horas da manhã. Mas eu quero dizer que eu me sinto privilegiado, me sinto abençoado de ter a oportunidade de fazer, ter certeza que aqui vai nascer hoje o projeto que nós sonhamos tanto, que nós imaginamos tanto. Bom, segunda noite de Festa do Peão e vocês já viram aí que estou aqui numa companhia diferente para o pessoal do Barretão. Grupo Menos é Mais, está aqui em Barretos. E aí, gente, como vocês estão? Como que está sendo a expectativa para subir no Barretão? A expectativa lá em cima, a gente está muito feliz de estar aqui no Barretão. Primeira vez, assim, no rodeio, né? Então, tomara que as pessoas curte o nosso pagode e vamos para cima. Vocês deram uma passeadinha aí hoje, como que foi a recepção dos barretenses? Ah, foi a melhor possível. Na verdade, a gente pegou, acho que a cidade de surpresa, assim, a gente foi almoçar e do nada estava rolando um pagode, do nada tinha uma multidão em volta, mas foi muito maneiro trocar essa energia. E foi só uma palhinha, né? Agora que vai vir o momento de verdade, o momento mais forte. E vocês já conseguiram ver a multidão que está lá fora esperando por vocês? A gente já conseguiu ver, a gente está numa ansiedade muito grande de tocar para um público, assim, genuinamente sertanejo, mas que gosta de pagode, é sempre diferente. E hoje vai ser um dia histórico para a gente, é um dia que a gente vai dar, além do nosso melhor, mais do que 100% para fazer uma festa incrível. Então, falando que vocês estão aí nesse clima de dar o melhor, eu vou pedir uma ajudinha de vocês, pode ser? Vamos embora. Então, estamos aqui para pedir para vocês falarem com o público para participar do desafio Artistas do Bem, que é em prol do Hospital de Amor, esse ano, a festa do peão está fazendo aí uma ação em prol do hospital para a gente tentar bater o recorde de arrecadação por meio do Pix. Então, o Pix é desafio... Desculpa, é artistasdobem arroba hospitaldeamor.com.br Vocês me ajudam a chamar o público? Fechou. Então, vamos lá. Seguinte, amigos do bem, Pix vai aparecer em algum lugar? Artista do bem. Ó, Pix vai aparecer em algum lugar ali. Então, se você achar o Pix aí, que doa qualquer valor, que é muito importante para as pessoas que estão precisando, menos e a mais, vai ajudar também. Vamos ajudar, vamos colocar a nossa contribuição lá. E ajuda nessa corrente, espalha a palavra, porque esse hospital está cuidando e tratando muita gente. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos embora, hein? Tamo junto. Meninos, muito obrigado e boa sorte a primeira vez aí no Barretão. Obrigado. A gente já volta. Seu coração generoso é responsável por ajudar muitas vidas. Obrigado por fazer tanto por nós. Obrigado por nunca desistir de fazer o bem. Obrigado por fazer do amor não apenas um sentimento, mas uma missão da sua vida. Somos gratos a você. Ajude você também. Doe e salve vidas. Por acima de tudo o amor